Olá, nesse dia de São José, vou fazer a nossa homenagem para ele e o dia do trabalhador que Deus possa abençoar por intercessão entre São José e o trabalho de todos, tá bom? A música chama Fã de São José, o autor é Anaércio Oliveira Eu sou Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José Um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo, insolto, um dia Deus me revelou Seu plano de amor e salvação de um desce, se encarou no nosso meio, meu irmão E a partir daquele dia recebeu sua Maria, vingendo o Filho amado de Deus, Pai E recebeu a salvação do mundo, no silêncio, castigão de infelizade de São José Eu sou Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José Eu sou Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José